oi o canal da maria já tá começando e vocês tem que vir logo e a minha e o biquem estão aqui e vocês tem que me avisarem que o meu vídeo voltou e tem um vídeo muito especial que é só essa se vocês me falarem o meu batom eu quero avisar que o meu vídeo voltou e eu tô de uma máscara e eu tô de máscara porque eu quero avisar pra vocês que o meu vídeo voltou